Oi pessoal, boa tarde, duas horas, chegamos a Flex Lubri, ó, seguinte, final de ano está chegando, não é porque seu carro é novo, você não precisa dar aquela geral nele antes de viajar, final de ano está chegando e está na hora de você não ficar na mão, e para não ficar na mão, Flex Lubri é a solução, Matheus está aqui, boa tarde, viu? Todo carro precisa dar aquela olhada antes, não é verdade? Sim, com certeza, se você quer chegar em segurança até o local que você vai viajar, é bom dar uma checada, né? Como que está o nível de água, nível de óleo, óleo de freio, paleta de vidro, então também a água de espirrar no vidro é muito importante, né? Muitas pessoas esquecem dela, então se você quiser passar aqui na Flex Lubri, a gente verifica tudo isso para você sem compromisso e você vai viajar com tranquilidade. O Matheus falou de dois pontos importantes e até corriqueiros, muita gente com certeza já deve ter passado por isso, que é problema com óleo e problema com paleta. Ah, vou para a praia, não vai chover, chove! Ah, vou para a praia, não vai dar problema, se não cuidar do carro, dá. E a paleta é importante, principalmente em trecho de serra, tem que trocar se tiver com problema, assim como o óleo, se tiver quase na hora, é melhor prevenir, né, Matheus? Sim, sem dúvida, porque a pessoa só sabe o quanto a paleta é importante quando ela fica sem paleta durante uma viagem, é muito ruim, então é muito importante você certificar que está tudo em ordem, abastecer o reservatório de água de espirrar no vidro, né, por causa daquela sujeira da estrada, e também todos os outros itens do carro, né, para que a sua viagem vá bem. Tá certo, Matheus, sabe o que é bacana? Seja para viajar e seja principalmente para o dia a dia, você pode resolver todos os seus problemas aqui na Flex Lubri. É a Flex Lubri te ajudando sempre a não gastar mais depois. Faz o seguinte, precisou estar na mão, a Flex Lubri é a solução. E ó, não se esqueça, não é porque o carro é novo que não precisa vir aqui não, passa aqui para ver se está tudo certo.